O rapaz de 36 anos está internado no segundo andar em um quarto isolado dos demais pacientes e sem receber visitas. Ele foi transferido para a Santa Casa de São José dos Campos depois de passar por este pronto-socorro no centro da cidade. Segundo o diretor clínico do hospital, o jovem esteve a trabalho no México e ontem, cinco dias depois de voltar ao Brasil, apresentou sintomas de gripe. Sempre coriza, dor na garganta e o fato de ele ter vindo de uma região endêmica, que é o México, isolamento total e comunicação à vigilância epidemiológica. O paciente não recebe visita e quem adentra ao quarto, seja médico, seja paramédico, seja da nutrição, seja da limpeza, seja do que for, ele tem que se parlamentar, usar máscara. Os médicos informaram que o rapaz já está bem melhor. Os sintomas diminuíram e não houve a necessidade de aplicar medicamentos específicos, como antivirais, por exemplo. A vigilância epidemiológica já acolheu material para exames laboratoriais, que serão feitos no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A apresentação clínica dele é de uma gripe inespecífica, né? Um nariz escorrendo, um pouco de dor de garganta, uma indisposição leve e nada mais. A amostra é colhida, é colhido secreção respiratória, é colhida sangue e, através de um meio de transporte específico, esse material chega até o laboratório de referência, o Adolfo Lutz. E o resultado? O resultado, com os novos kits, a previsão é que dentro de 48 horas, a gente, caso esses exames venham a ser realizados, a gente tenha a confirmação ou a exclusão do caso. O boletim médico divulgado à tarde confirmou que o paciente encontra-se clinicamente em bom estado geral e que poderia receber alta ainda hoje, passando a ser monitorado em casa. É o segundo caso suspeito de gripe suína na região. Em Lorena, uma senhora de 54 anos também ficou internada na Santa Casa, depois de chegar dos Estados Unidos com febre alta, dores no corpo e dificuldade para respirar. Esta semana, exames descartaram a presença do novo vírus e a mulher deixou o hospital.